Até agora eu vou falar. Tá bom, né? Tá aí, ó, o papai está filmando vocês. Fica com vocês também. Tá aí. Eu quero dizer, né, que é final de... né, final da aula, final de aula. Ai, que cheiro bom! E até me despedir de cada um de vocês. Meninas e meninas, agradeço muito, né, pelo tempo que eu bater com vocês aqui. Espero que o próximo ano, né, seja melhor, né, em que vocês vão dar professora, ok? Aplausos Aplausos